E aí E aí E aí E aí Oh mano esqueci qual que a primeira pessoa Zé Agora já era Pô fiz mó cagada Zé, é pra vir primeira pessoa Pegue na hora, pegue na hora, vamo embora Quantas, tem umas 2? Duas Se tu ficar parado tu aparece no mapa tá Uhum E eu já fui já Um gato E aí desgraça Ruim Aceitou Prego em mim Morre, ganhei, fui rápido jovens Digo manda salve Miguel Carvalho, salve, mano tu pede salve pra cacete mano Tô brincando Manda salve Lucas Gamer Salve Lucas Gamer, tamo junto mano Agora, agora tamo no vídeo, tô branco igual o Dresden Não sei porque, mas beleza Vocês tão vivos aí gente, chegou agora hein É, eu vi aqui Vamo embora Qual o nome do teu primo Miguel? Eu não sei o nome do teu primo mano Salve pro primo do Miguel Falar assim é melhor Tomei uma chibufada filha Toma Sou muito boa não sou mano Já tô nem ouvindo o jogo É a maior merda, eu jogo sem ouvir o jogo Também não tô não Vai cara Errou Toma Nossa, eu ia rolar Zé, não rolou O Gilson me matou na cagada mano É porque eu não rolei hein O ideal é que seja fácil de passar, pelo amor de Deus Meu Deus, essa é easy Cadê os cara? Essa casa aqui é sinistra hein Ah, meu Mano, tomou na mulaca mano Fica quietinho na sua aí Você tomou um tiro? Era pra ser no crânio Oh guys Ele morreu Nossa, o cara, o cara tá O Felipe tá de campo ali Zé Ele tá achando que tá jogando Highball 6 Ele tá muito, ele é muito safado Ele tá de campo, ele quietinho ali ó Ele tá bem que ele tá parecendo um mapa Ahn, salve pro Gameplay Destiny Não é por causa do GTA não, vai tomar Morre, morre seu camper do caralho Morre Morre camper É pro camper morrer Isso aí mano, isso aí Eu tava torcendo por você É, dá o crel nele aí Ele fez um crel A última rodada, será? Se cada um tiver matado um é assim E aí? Nossa, eu só dei uma Me pegou pelas costas Ai, rola, rola, rola Bate, 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 bate Bosta, o cara não morreu, velho Vai tomar no teu cu, caramba Mano, a gente tem que acabar com isso Rodada 5 já Pior que não dá pra ver os pontos Você tá de corujão? Por que você não foi de cachorro porra? Mano, nasci num lugar que eu vou ficar de campo aqui mesmo Foda-se Vocês que vem pra cima de mim Ah Igor, eu tô torcendo pra você Vou ficar aqui, vou ficar aqui parado, ó Tô aparecendo no mapa Pode vir me pegar Se vocês for macho Tô torcendo por você Igor Miguel Carvalho manda o último salve Último salve pro Miguel Carvalho Vem Felipe, vem Tô esperando só você O Felipe tá sem bala? Uhum Tá Certeza disso? Ah, mas não vou atrás desse cara, na moral Surpresa Ele não tava sem bala, sua bosta Ah, que sacanagem, velho Ele não tava sem bala Vamos dar um salve aí pro Lucas Gameplay Tamo junto Lucas Gameplay Pode chamar assim, mano Tchau Tchau Tchau